Entre os teus lábios É que a loucura acode Desce a garganta Invade a água No teu peito É que o pólen do fogo Se junta à nascente Alastra na sombra Veita-te comigo Ilumina meus vidros Entre lábios e lábios Toda a música é minha Deita-te comigo Da cintura Aos joelhos É que a areia queima O sol é secreto Segue o silêncio A única carinha É que a amizade 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 Deita-te comigo Ilumina meus vidros Entre lábios e lábios Toda a música é minha Com a amizade É que o silêncio É que a amizade